Fala aí, galera! Pessoal, fazendo abertura aqui, como sempre, porque é a continuação do último episódio. O pessoal do Twitch aqui deve achar isso muito doido, né? Na verdade, eles devem se sentir felizes, eu acho, né? Porque o pessoal do YouTube vai ter que esperar um dia pra ver esse vídeo aqui. E vocês estão vendo agora, né? Mas é isso aí, galera! Quem acompanhou o vídeo anterior sabe que a gente tá aqui... Nós estamos nos aproximando da estação espacial... Qual o nome da estação? Target. Target. Valentine Space Station. Nós estamos nos aproximando dela. E a gente quer fazer docking na estação. E a gente tá fazendo isso tudo aqui por IFR, ou seja... Um voo orientado por instrumentos, né? Sem a visão externa. Que agora com essa nova versão, a versão 1.0 do KSP, Permitiu, imagino eu, por causa dessas automações aqui, Permitiu, porque antes eu me lembro Que apesar de ter MacJab, Nessa... Sempre teve MacJab nesse conjunto de mods que compõem A Wall Core, que é o nome desse módulo, é Wall Core, Ele não era possível fazer um encontro orbital A partir de um IFR, a partir de dentro da cabine. E agora não, agora é possível. Então, O pessoal que gosta de jogar KSP e quer um nível De realidade maior, Vai curtir bastante isso aqui. Bom, 26 metros, vou continuar acelerando em direção a ela. Sempre aumentando aqui a nossa velocidade orbital. A gente não pode esquecer Que em algum momento a gente vai ter que desacelerar. Aliás, eu vou fazer uma coisa mais louca aqui, galera. 25 quilômetros, né? Eu vou acelerar bem em direção a ela, Aumentar bastante a nossa velocidade. Nossa velocidade... Nossa velocidade... Nossa velocidade! Em relação a ela, ó. 34, E eu vou acertando aqui Para manter a órbita na direção. Eu vou estabelecer aqui, tipo, 100 metros por segundo. Ou menos, vai. 60, deixa eu pensar. Bastante, né? Delta V Tem uma quantidade razoável. Deixa eu acertar aqui. Acertando a órbita. Ok. Eu acelerei E estamos nos dirigindo agora Em direção a Valentine A 96 metros por segundo. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que a gente vai chegar mais rápido. Porém, F5 Isso aumentou o quê? O perigo, né? De a gente, por exemplo, Se chocar com ela. Então eu vou pedir aqui Para o Pilotor automático Deixar em Target menos. Que equivale a dizer Que a gente vai acelerar Vai desacelerar A partir de agora. E... Aquela velha história De nós vamos desacelerar Ajustando a nossa órbita. Só ficar de olho agora, então Na distância. 22 km E a gente pode... Bom, podemos começar um ajuste agora Ou podemos esperar um pouco mais, hein? Acho que a gente pode esperar um pouco mais, galera Para ajustar. Deixa eu ver como é que está a eletricidade Estamos bem de eletricidade Caramba, velho Está muito bom isso Está muito bom Estou muito feliz Quatro dias E quarenta minutos De... De missão E... Tudo bem, né? Olha aqui, olha Olha como a gente está bem próximo De fazer o encontro com ela, hein, galera? Estamos bem... Quase lado a lado 21 km 20 km 20 km agora Ainda não dá para ver É muito cedo Para conseguir ver, eu acho Acho que para a gente ver Ela teria que estar a uns 5 km Eu acho Mas é isso Agora é só a gente contar Com a nossa habilidade aqui Deixa eu ver como é que está a situação Recursos A gente tem um total de 599 unidades de combustível Que dá um total de 1783 de ΔV 19 km Não estou gostando Porque o nosso target está bem ali Na radial Atrapalha um pouquinho Entender Fica muito tumultuado ali De rícones Eu acho que eu vou começar A desacelerar Aos 10 km Se a gente estiver aqui a 10 km Aí eu começo a desacelerar Exceto que se a gente ficar muito Desviando muito Aliás Eu já não estou custando A gente está desviando bastante, hein Deixa eu ver 17 km Eu vou corrigir isso Mas eu vou corrigir acelerando Então Por que, galera? A gente também não pode demorar tanto Retrograde para parar a velocidade Em rotação a target E não a Y rosa Como é que é isso? Deixa eu ver Pera aí Deixa eu analisar ali Retrograde para parar a velocidade Em relação a target Sim, sim Sim, sim, sim Retrograde para diminuir a velocidade Em relação ao target Por que? Porque a gente vai passar a desacelerar Desacelerar mesmo, né? Só que aqui Na verdade eu quero acelerar Porque a gente ainda está a 16 km Porque senão isso vai demorar demais Então vamos lá Acelerando E ajustando a órbita Master Alarm Ground próximo Significa o que? Que o nosso periápis Está abaixo da Da zona perigosa Que é a zona de airbrake Então Mas eu acredito que isso não vai ser problema Vamos colocar em Retrograde Porque antes da gente chegar No nosso periápis Que é Essa área aqui Que já está Abaixo da área De airbrake Antes disso A gente já vai ter Se encontrado com Com a estação Ok? Eu espero Vamos ver galera Deixa eu ver Eu estou A 15 km Da estação A uma velocidade De 56 Y é o nosso Target menos Ou seja Contra o alvo 14 km Ela está chegando Galera Estamos bem Bem próximo Também estamos Próximo do chão Eletricidade Subindo Tudo bem velho Tudo ótimo 14 km A gente ainda tem 20 minutos Até chegar no periápis Então Eu acho que é tempo suficiente Para a gente conseguir Encontrar com a estação Bom Eu vou ter que desacelerar Então eu já vou Aliás eu já vou fazer Uma pequena desaceleração Agora Empurrando a nossa órbita Bem Em cima do alvo Pronto Estamos bem alinhados Com o alvo A 40 metros A 40 metros por segundo Fala ai Cesar Beleza cara Seja bem vindo Aqui a live Do Twitch A live do Jato Inputs Aqui no Twitch Twitch.tv Estamos aqui Nos aproximando Da Da Valentine Space Station Para fazer o encontro Com ela aqui Olha só A gente está muito Do lado dela Estamos a 12 km De distância A uma velocidade De 37 metros por segundo Ainda Não dá para ver Ela está ali É agora está Ficando um pouco Crítico Só que a gente Está muito lento Eu vou acelerar A favor dela Toda vez que você Faz manobras Ai você Consome o que? Mais eletricidade E ai você tem Lógico Uma perda Ali no seu estoque De eletricidade Bom Vamos ajustar Isso aqui Como eu estou Acelerando em direção Eu vou ficar Nesse Esse ângulo Aqui Ok Tudo bem 11 km Vamos acelerar Mais né Chegar mais rápido Vamos lá galera Deixar um negócio Emocionante Vai Vamos deixar isso Mais emocionante Também Chegar mais rápido Delta V total 1700 1200 do estágio Estamos Indo em direção A estação A 90 metros por segundo Vamos Para a retrograde Eu não quero fazer Eu não quero fazer Time Warp Porque Time Warp Pode me impedir De fazer esses ajustes Bem delicados Aqui Então eu não quero Eu quero ir sentindo A aproximação Com a estação Tendo controle Eu quero ter o controle Da aproximação Cara Estamos a 9 km Da estação A 89 metros por segundo Vou começar 9 km É Eu acho que dá para ir Desacelerando E ao mesmo tempo Ajustando Deixa eu ver como é que eu estou Diminuindo ali Certo Estou diminuindo bem Gradativamente E ao mesmo tempo Alinhando a órbita Só que o motor de pequeno Quase não ajuda Tem que ser um motor de Mais potente Ok Estamos alinhados 7 km de distância Eu ainda não consigo ver É F5 aqui É cara Bom sim Poderia ser Eu poderia acelerar o tempo Até aqui Mas não cara Está muito Está muito crítico Eu vou continuar por aqui mesmo Mas poderia ser Eu poderia acelerar o tempo Até a gente chegar ali Depois eu faço as manobras Mas eu não quero chegar lá tão rápido Como eu ainda não tenho Tanta experiência Eu vou por aqui mesmo 6 km Vou fazer um Não sei se eu faço ajuste agora Esperar um pouquinho mais 5 km Acho que já dá para fazer um pequeno ajuste Ok 5 km 53 ms Agora já é hora de ficar bem atento E apertar o F5 5 km 5 km da estação Galera Eu vou tentar usar a seguinte regra Eu vou tentar usar a seguinte regra 40 ms 40 ms E ao mesmo tempo ajusto a direção A inclinação aqui com a órbita E são E são 4 km Agora Ok 39 ms 39 ms 3 km De distância Agora O nosso alinhamento Está bem persistente Quase não tem variação F5 Jogatina Hardcore 3 km Mesma regra Quando a gente tiver Exatamente a 3 A gente diminui para 30 ms Galera Bem em cima Ah não Vou empurrar um pouquinho Essa órbita Para cá Deixa eu ver Agora Opa Foi demais Bom 2 km 20 ms Já Talvez até Posso mexer Que se não Vou sair do alinhamento Então vamos aguardar 2 km Da estação 15 minutos De vídeo Eu estou de olho Em todos os dados Até o tempo do vídeo Eu estou de olho Vamos lá Estamos bem próximo Ao encontro Galera Até aqui tudo bem Eu acho que eu vou fazer Uma mudança Um ajuste Mas sem diminuir Muita velocidade Por isso que eu vou acelerar Aqui Olha Eu vou tentar Não diminuir muito Isso Não diminui muito Estamos bem alinhados 2 km Ah Por isso que deu O carregamento Da estação Então a gente Na verdade Ela já está bem Já daria para ver Se a gente Se a gente Botar a cabeça Ali para fora Do vidro 20 ms 2 km De distância Deixa eu ver Se eu tenho Alguma câmera Aqui Que eu consigo ver A estação Ela deve estar ali Mas Não sei Eu tive a impressão De ter visto alguma coisa Vamos ver aqui Estamos a 1.8 Vou fazer mais um ajuste Mais um pequeno ajuste Pronto Estamos a 19 ms A 1.700 ms Deixa eu girar Ao contrário Estou vendo Alguma coisa Estou vendo Um pontinho Ali galera Deve ser ela Estamos a 1.5 km Deve ser Aquele pontinho Preto Ali galera Vamos fazer Mais um ajuste Para garantir Que a gente Vai estar Bem na direção Dela Deixa eu ver Está vindo Alguma coisa Lá F5 Como é que está Aqui Nós estamos Nos aproximando A 18 ms A pouco mais De 1 km De distância Da estação Eu acho que eu consigo Dar um zoom Pera lá Deixa eu ver Vamos tentar Vamos tentar Bom, eu sei que Tem que ficar esperto Olha lá Estou vendo Alguma coisa Se aproximando É ela Lógico que é ela Galera Galera Apresenta a vocês Valentine Space Station Aqui a gente Puxou um zoom Nervoso Opa Lá vem ela Senhoras e senhores Valentine Space Station Bom, agora vamos fazer Aqui os ajustes Estamos a 600 metros Ok, vamos fazer Mais um ajuste Aqui Agora eu vou fazer Mais próximo Que é para diminuir Mais a nossa velocidade De aproximação Ok 17 metros por segundo Ok F5 Hora do kabum Opa Como é que é isso? Deixa eu pensar Eu estou desalinhado É isso? É, é isso Certo, cara Agora muito cuidado Ela está a 400 metros Da gente Então eu vou pedir Para ele ficar em retrógrada E Vamos começar A desacelerar Doa de 08 09 12 metros por segundo 11 10 9 8 7 6 5 5 metros por segundo Estamos a 254 metros Senhoras e senhores Da estação Olha aí Galera Que louco Velho Cara Uau Velho Tá Velho Tá aí Velho Ok Vamos lá 180 metros Por segundo Deixa eu ver Estabilização Vamos empurrar Esta órbita Para lá 150 metros 5 metros Por segundo Hora do kabum 100 metros Então eu vou começar A ajustar aqui 4 metros Por segundo 3 metros Por segundo Estamos bem Nossa Velho Olha isso Cara Que louco Velho Muito louco Cuidado com esses painéis Vixe meu Deus do céu Vamos aí Deixa eu pensar Fica em retrógrada 3 metros por segundo Ela está A 54 metros Da gente Eu acho que Já estou conseguindo ver ali O painel dela Minhas luzes estão acesas Minhas luzes estão acesas Uou Tá Vamos desacelerar Agora vamos tentar Deixar O mínimo possível 2 metros 1 metro 05 4 3 2 1 0 Tá Galera Nós estamos quase parados Em relação a estação E a gente está se distanciando Um pouco dela Galera Agora F5 Agora chegou a hora De fazer docking Procedimento de docking Ela está a 8 metros Da gente se distanciando Primeira coisa Usar o sistema de target Ela já está como target Então eu vou usar agora Eu vou dizer aqui Referência parte Ou seja Pera Aqui eu tenho que mudar Para Docking Essa é a câmera Só que está dizendo aqui No docking port select Então vamos aqui Referência parte Mais Vamos escolher aqui A nossa docking port Que é a front E aqui a gente vai ter imagem Bom A gente deveria ter imagem aqui Deixa eu voltar Deixa eu novamente selecionar A valentine Ah eu tenho que escolher Eu tenho que escolher Qual docking port Eu vou usar Como referência Para isso Eu precisava saber Aquela ali É a parte E agora É a parte traseira Ou a parte frontal Da valentine Deixa eu tentar descobrir É Aquela ali Deixa eu pensar Eu tenho que ver O cockpit Para poder saber dizer É a parte frontal Então essa docking port É a frontal Então vamos aqui Vamos escolher aqui Front É essa aqui Então vamos dar mais Pronto Então agora a gente O que que faltou aqui Não está tudo certo Só que eu estou olhando Para o espaço Please select docking port Ah agora É a nossa docking port Agora é a nossa Ok Que é a reference part Referência part É a nossa docking port frontal Agora Sim Beleza galera Então agora a gente Está controlando Pela docking port Ela está Ela está a 6 metros F5 aqui Então acho que dá Vamos dar um giro Aliás Vamos colocar aqui A favor do alvo O que que está acontecendo Eu estou acelerando o tempo Ou o que Sass Hum É eu acho que Eu vou ter que ir no manual É isso Deixa eu ver Bom vamos girar então Vamos lá galera Vamos fazer esse encontro aqui Vou desligar os propulsores Porque agora nós vamos trabalhar com RCS Nossa Olha como ela está perto Estou vendo os painéis solares dela Uou velho Olha isso Você está louco A gente já está em cima dela Certo galera Vamos fazer aqui então As operações de docking Agora Vamos ligar o RCS 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 armado E está ativo Apareceu ali a informação de RCS Agora são os comandos de RCS Que a gente já conhece Eu tenho informação que o ângulo Não está bom O ângulo a gente controla por aqui Tem que estar tudo em 0 Ou o mais próximo possível Ela já começou a ser atraída Não para o outro lado Porque as docking port são magnéticas Muito legal né O E-Cesar Muito louca essa cápsula Galera Acabamos Bom Vamos lá vai Calma já tem que não se empolgue Vou acelerar Não Está dando Wrong angle ainda Deixa eu ver Por que cara Tem que dar Wrong angle Eu estou no ângulo correto Deu errado mesmo Olha ainda não deu Deixa eu dar Vou bem para trás Ei calma Vamos mais para cá E agora dá Não está dando Tá eu vou bem para trás Então vamos lá Vamos ajustar isso aqui E agora Está certo Caramba velho Certo Vamos para trás Pronto Vou tentar de novo Não Estou bem aqui Ângulos Ah o Z está errado Entendi Como assim o Z está errado Ué mas se foi isso Assim Como é que é o ângulo Z Será que é outra docking port Será que eu escolhi a docking port errada E ele não está aceitando Será que é isso Ah Vamos lá vai Ah está tudo zero agora Agora vai dar Caraca velho Ô filha da mãe Quantidade de RCS que eu tenho Eu tenho bastante Caixa maldito Estou nervoso Está dando wrong angle Vai vamos para trás É possível Por que está dando Wrong angle Eu estou no ângulo certo Calma aí Calma Calma Vai para trás Vamos para cima Não Para cima Já tem por isso E aí Por que que Ah tá Ah entendi É eu acho que deveria Aliás eu tenho umas luzes aqui Pera aí São essas aqui Vamos ligar tudo Pode ser essa Tomás Essa luz que você queria Deixa eu ver Tudo bem Vamos lá Acertando o ângulo Eu devo estar com o ângulo muito errado mesmo Vamos lá Não entendo isso Está dando 3 ali no Z O X e o Y Está correto Mas o Z está errado Essa aqui É a câmera do docking port Qual o problema com o Z Vamos tentar entender isso Antes que eu acabe com o meu mono proponendo Quanto eu tenho de mono proponendo Tá Ainda tem bastante Mas Vamos entender galera Vamos entender esse negócio aqui Vai Primeiro deixa eu Igualar a minha velocidade Para eu não me afastar muito dela Para baixo Eu diminuo O eixo Como assim cara Ela está a 3 km de mim Ai meu Deus Eu preciso me distanciar dela galera Assim o X e o Y Vocês devem estar Querendo me matar Desligue o SAS O RCS Ah Sim mas Tá Eu vou fazer isso É que Pode ser mas Da outra vez Foi tão suave Por que Eu não estou entendendo Por que que o Z Está tão ruim O eixo Z X, Y, Z Ok Ah Z Ah Tá Z é a nossa distância Ah Comecei a pensar em 3 dimensões Ok Tá Eu vou É O Z não é O Z é a distância galera X Você tem duas coordenadas Que é Que é Altura e largura E uma que é profundidade Ok X e Y É largura e altura Ou seja Para direita e para esquerda Para cima e para baixo Z é para frente e para trás É por isso que o eixo Z Coincide com a distância Olha lá O Z É a sua distância Então é isso mesmo Eu só tenho que desligar Não cara Lauruticom Z é a distância Observa Observa a relação Distância com Com o Z X e Y É respectivamente Direita e esquerda Z é a profundidade Teoricamente Não precisa nem do Z Eu preciso estar Nos ângulos X e Y Mais próximo possível De zero Agora acho que vai dar Z é a distância Galera Isso aí Agora parece mais ou menos bom Qualquer coisa eu desligo Mesmo o RCS Agora parece que vai Tá Vamos desligar O RCS E o sistema de estabilização Vamos deixar só Por conta do magnetismo É isso galera Não era nada de mistério Estamos aqui galera Estamos conectados Yeee Galera A partir de uma órbita De 100 km Nós conseguimos Encontrar com a estação espacial E Fazer docking Ok Isso X, Y, Z É X, Y É Largura E Perdão X, Y É Largura E E Alto Não Peraí Como é que é isso gente São dois comprimentos Né Largura E altura Isso no mesmo plano O Z É o que sai do plano É o que dá A profundidade Vamos dizer assim Bom Enfim Galera Estamos aqui Deu certo Conseguimos fazer Tá O objetivo da missão Respectivamente Para os outros caras Ou seja Nós estamos conectados Galera Bom pessoal Isso aí é o que eu tinha proposto A gente fazer Ah Tá Ah é assim Tomás Deixa eu ver É que agora Eu já me conectei Né Tá Na próxima Eu vejo Esse detalhe Que você falou Que o ângulo Fica em cima E abaixa Puramente Distância Entre os eixos Ok Tá certo Mas é isso galera Então tá aí Essa cápsula Tá provado Que essa cápsula Consegue Você consegue Fazer voos orbitais A partir Da cápsula De dentro Dela Através de IFR Com ajuda O que? A ajuda Do sistema De órbita Aqui Que mostra As órbitas Através Daqueles gráficos Que a gente Estava usando De aproximação Era um desses Aqui Eu não lembro mais Qual é Nossa senhora Mas enfim Galera É isso Acabou Era isso que a gente Tinha pra fazer Hoje E deu trabalho Mas conseguimos Então Agradecer a todos Que estiveram aqui Na live Obrigado Espero que vocês Tenham curtido No próximo Hoje é quarta Sexta-feira Aí a gente Aí a gente pode A gente pode Fazer outra coisa Também que não KSP Aí a gente Escolhe Agora a gente Já pode olhar Por aqui Opa Essa visão Agora a gente Já pode ter Essa visão Porque a gente Nós estamos conectados E bom Estou contente Que a gente conseguiu Que deu tudo certo Cara Olha que legal Um botãozinho Que eu achei Aqui Vocês estão vendo Essa parte de cima Aqui Eu não conhecia Isso Aliás É Não Não é essa Cara aqui Que eu quero Esse aqui A gente tem um comandinho Aqui chamado Shutters Olha aqui em cima Tá vendo ali em cima Vou ligar aqui Shutters Ó Abriu É Não dá pra ver nada É lógico Dá pra ver o que É só luz Mas abriu Shutters Agora a gente tem Visão aqui Deixa eu ver O que que melhora Ah Droga Ai droga Droga Errei Isso Ah Deveu Como é que fala Pinal solar Bom galera É isso Tá Obrigado aí a todos Acabou Por hoje é só Vou nessa Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu fazer Aquilo que a gente se propôs A fazer E Vejo vocês aí No próximo vídeo Depois de amanhã Pra gente gravar alguma coisa Tá bom Falou pessoal Boa noite a todos Obrigado Pessoal do YouTube Não esqueçam de avaliar esse vídeo Gente Espero que vocês tenham curtido Eu Pauacha Pauacha Legal gráfico Pauacha Curtiu o gráfico Tá ligado Pauacha gosta de gráficos DKK Valeu Minus GTX E toda a galera Matheus Born Nelson Commander Gente Um abraço Tchau 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 Me watched on that And then I just got woo And you showed me too And there was no You showed me too